Pessoal, essa daqui é a Z90 da Deconto, eu gosto muito dessa cor, é uma cor japonesa, que se chama Blue Black Chartreuse, né, porque é Blue, Blue Back, costas azuis, e Chartreuse, que é esse verde limão, a gente sempre vê escrito, né, é bem difícil de pronunciar porque é em francês, tá. O Pepe Melega assinou essa cor aqui, é uma das minhas preferidas, então vamos ver como é a Sticknina 90, oh, desculpe, a Z90, deixa eu ver aqui, Z90, esquece o que eu falei, Z90, então vamos ver aqui a flutuação dela, a posição de flutuação, 45 graus, aproximadamente, tá, então ali ó, eu consigo dar uma esticadinha com ela, claro que não é a aptidão dela, mas ó, Estiquei, tá, ó, estico, volta, estico, volta, flutuação super rápida, estico, volta, estico, volta, estico, volta, estico, volta, trabalho embaixo, ó, trabalho embaixo, então isso aqui tem recurso de Stick, mas Z90, ela é uma Zara, tá, Essa série Z da deconto, são Zaras, vamos ver aqui, ó, zarando, perfeito, super fácil, vou abrir, ó, o zarado dela, faz um zarado longo, tiver pescando traíra aí, vai ver muita porradona, ó, acelerei um pouquinho, acelerei mais, E eu vou adivinhar, hein, como ela trabalha, como ela flutua na, em 45 graus, intermediário ali, eu acho que ela vai fazer bem esse trabalho aqui rápido, Muito bom, muito bom, pessoal, certeza que é uma das iscas com mais recurso que você vai encontrar nessa característica no mercado nacional, tá, Então, das iscas nacionais, Z90, nesse tamanho, uma das melhores, ó, é uma isca simples, barata, e que tem todos os recursos para pegar bastante peixe, gostei demais, tá, Lembrando que eu não sou patrocinado, falo bem, falo mal, porque eu vou na loja, pago e compro as iscas, tá, eu compro, nada disso aqui é patrocinado, Ninguém me deu nada, tá, então, o vídeo que eu falo bem é porque eu gostei, vídeo que eu falo mal é porque eu não gostei mesmo, né, E não é dizendo para você não comprar da isca que eu não gostei, estou só emitindo a minha opinião, então, vocês sabem, ó, Z90, Essa daqui, se você estiver procurando iscas nessa faixa de preço e com essa característica, eu recomendo você comprar, ó, vou zarar rapidinho, Bem fechadinho, ó, vou abrir Então, acredito que prato com naré azul deve fazer bastante sucesso, deixa eu segurar aqui, deixa eu ver como é o rato dela, porque eu não olhei isso antes Ó, é uma bolinha, então, a gente já sabe, só lembrando aí, para quem já assiste meus vídeos sabe, e eu vou falar de novo aqui agora, Ó, rato cheio de bolinhas pequenininhas, normalmente eu só tenho sucesso com esse tipo de rato com naré azul, tá, Para a maioria das outras espécies, o rato que atrai peixe grande é rato com a esfera grande, toque, 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 então, aqui, ó, Então, esse tipo de rato aqui, apesar de não estar muito grave, né, mais, quanto mais grave, melhor, Esse, esse rato aqui já é suficiente para estar atraindo aí uns toque com narés maiores dentro de cada espécie que você for pescar, né, Se for pescar toque com narés intermediários aí, como pinima, fogo, melane lá no Xingu, tá, Então, acredito que essa é uma ótima opção, a Z90 da Deconto, beleza? Então, deixe nos comentários aí o que você achou e se você já conhecia essa, qual é a sua experiência, na verdade, Porque isso pode variar de pessoa para pessoa, como é nas suas pescarias o rato, qual é o rato que atrai mais peixe grande, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo!